Te vejo amanhã? Ah, sim, é a hora que eu for devolver o carro. Ah, só o corte do carro. Uh, tá bem, tá bem. Antes o telefono, antes. Obrigado, hein? Tchau, Dona Ana. Tchau, Regininha. Tchau. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. Boa noite. Boa noite. Até logo. Podia ficar pra aguentar, não é? Fica pra outra vez, Dona Ana. Tchau, Luísa. Tchau, Mariana. Tchau, muito obrigada outra vez pela carona, viu? Olha, sempre que quiser, é só pedir. Pode deixar que eu vou lhe pedir sempre. Tchau. Tchau, querido. Tchau, Ciro. Mãinha, até eu já vi que Dona Luísa gosta de Ciro, não sabe? Só ele que não enxerga, não é? Tá ficando esperta, não é, Regina? Tem um que é assim mesmo. Meu medo é que essa Dona Bruna enleia o Ciro, não é? Deixa ele cego e não veja o sentimento de Dona Luísa. Esse é o meu medo. Então, por que é que o manhã não diz logo a ele? Não, Regina, porque nessas coisas de coração, sabe? Que a gente se mete só até um certo ponto, não é? De um ponto pra frente, ninguém tem que meter a colher, não, porque... Porque só a zanga, não é? Não, não é? Olá, Joana. Não vai, Geraldo. Posso entrar? Por favor. Eu estava ansioso para saber o resultado, para saber se... se a Nina resolveu os probleminhas dela. Não precisa disfarçar, não, Geraldo. Eu estou sabendo que você arranjou dinheiro para dar para ela. E não eram probleminhas, não. É uma coisa muito séria. Sendo assim, fico mais feliz ainda, porque ajudei a resolver, então, não é? Só que não foi nada resolvido, não é? Não. Claro que a sua ajuda foi importante, mas... o dinheiro chegou muito tarde. Se tivessem me procurado antes, quem sabe? Não teria adiantado, não. A pessoa que poderia ter resolvido... não quis resolver. E onde está a menina? Foi levada para a delegacia. Delegacia? Ah, eu não aguento mais essa espera, sabia? Ô, Vilhena. Seguindo. Bem-vindo aí, Nina. Eu acho que é agora. E se for, o que eu falo para o delegado? Olha, Nina, só fala a verdade, tá legal? A gente já se enrolou demais com mentira, tá ok? Bem-vindo aqui, hein? Ô, Vilhena. O delegado está esperando você. Você vem comigo? Não, não, ele espera aí. Eu... eu espero aqui. Força, Nina. Não vá embora, por favor, tá? Claro que não, eu estou aqui. Vai. Não vai falar comigo? Apesar de rivais, nós ainda somos irmãs. Eu não pensei que você fosse sair do seu casulo para ir procurar o circo. Pena, né, Luísa? Não é pena mesmo que ele tenha preferido passar o dia comigo, o dia todo, passeando comigo, não é? Você não quer saber onde nós estivemos? O que foi que a gente conversou? O que é, Luísa? Você está louca? Você não pode parar o carro aqui, nessa pista, desse jeito? Sai, Bruna. Desce desse carro. Desce desse carro. Desce desse carro. Desce desse, Obrigado.